Tá aí? Então é a Tristúdio I? Já está no ar! Mas eu também tô bem de entrevistada aqui na nossa sala de visitas Um ator que seduz o público no drama ou na comédia Como um singelo mocinho ou como o mais perverso dos vilões Murilo Berício, conversa com a gente Sabe o que a esfinge diz pro homem? Imagina o senhor Rosta no Serasa que ele tá financiando uma dívida O senhor me dizer que paga suas contas em dia sempre? Sendo policial? Ele tá tendo algum problema agora mais Como assim? Já tô aqui com o Murilo Berício, já vou começar a explorá-lo Eu adoro você como vilão e eu adoro você em comédia Você tem um gênero favorito ou não, Murilo? Não, é bom ser capaz de fazer todos os gêneros, né? Porque a gente, quando a gente faz bem alguma coisa A gente tem o perigo de só ser chamado pra fazer aquilo, né? É, acho que é o maior perigo que o ator corre É uma época que você só tava fazendo comédia É, aí eu volto meu, saio da comédia, me livro um pouco disso Porque eu tenho uma veia muito grande pra comédia Que vem da minha família, vem dos meus pais A minha família é muito bem-humorada Então, eu vivo o dia inteiro a comédia E sua mãe te acompanha loucamente, né? Minha mãe me acompanha, coitada É coruja de casa Ela aparece, não vale a pena ver de novo Ela fala, mas que droga, agora eu vou ter que ficar em casa Você sabe disso, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou perder? Ela faz um estresse Ela acha que faz falta a audiência dela Se ela não ver Mas eu vou ter Ai, que droga, vale a pena ver de novo com você Aí perde a tarde dela Vou ligar as seis televisões de casa Olha, a Carlinha Santay, nossa internauta, fala o seguinte De sério, Maria Pra mim, o Murilo Benício é o maior ator do Brasil Gostaria que ele comentasse o primeiro papel em novelas Eu fui numa entrevista, você dizendo que Fera Ferida Foi aquele pacto, assim Que de cara tem que contracenar com atrizes, assim Como Cassia Filho Foi aqui Engraçado isso Eu estava andando aqui Eu estava vendo o quanto que isso aqui mudou Eu fiz a minha primeira novela aqui Que a gente está no Jardim Botânico Geralmente a gente faz lá no Projac E eu fiz o teste aqui Eu lembro que quando eu entrei No estúdio Era tão frio Que a primeira coisa que eu fiz Foi esquecer tudo que eu tinha decorado Você começa a sentir um frio Eu lembro que um câmera estava com tanta pena de mim Que me emprestou o casaco dele Não deve existir esse teste Mas se existisse Eu estou com um casaco Esse de Rede Globo atrás Fazendo E fazendo as poucas coisas que eu lembrava E eu lembro que na época Quem ia decidir era o Denis e o Marcos Paulo Que bom pena também O meu filho É um emprego Vou mostrar uma ceninha E a gente continua comentando Fera ferida Tenha santa paciência Seu Marcos Paulo Porque o companheiro Chico Tatiana É um trabalhador E todo trabalhador tem que receber pelo seu trabalho E em dia Porque ainda mais num país desse Onde a inflação é É galopante Você fazia o padrinho Ele tinha tique nervoso e agado Não, ele tinha tudo ao mesmo tempo Agora Não, agora agagueira Foi uma coisa que se incorporou Era absolutamente real Era absolutamente real Aí falaram Incorpora É, porque foi Enfim, repetindo aqui Eu estava fazendo A minha primeira cena Depois de anos estudando teatro Eu entro no mesmo estúdio Com frio Só aquele frio Fazendo uma cena com a casa É a Júlia Gann Absolutamente Aí não deu outra Eu comecei a gaguejar Na minha cena Aí eu estou falando Isso é bom Não pode dizer isso Usa isso o personagem É você graças a Deus Eu me libertei Aí eu Fiz gago até o final Exorcizei a minha gagueira Eu sei que você Desde pequenininha Queria ser ator Mas a timidez Era um negócio louco Na sua vida Nossa Minha mãe merece Um busto em algum lugar Porque ela me levava Toda terça e quinta E é de Niterói Ela viu Que eu comecei com 11 anos de idade No tablado Ela me deixava no tablado Ia bater perna no shopping da gávea Aí depois voltava para me pegar E aí Sabendo que eu não fazia os exercícios Que eu não fazia nada Eu ficava meio que lá no canto da sala Olhando Mas era um sofrimento Porque eu tinha tanta certeza Que era aquilo que eu queria Que eu Eu torcia para que não chegasse Terça e quinta Para não ter que vir para cá Que loucura É Mas era um doido Aí eu fiquei tentando Tentando Passei Alguns anos Assim Aí depois eu fiz Eu fui Me sentindo em casa No Rio de Janeiro Mas eu vim muito novo para cá Olha Daqui a pouco eu volto a conversar com o Murilo Vamos falar da nova temporada de Força-Tarefa Que vai Começar esse ano Daqui a pouco ele já vai começar a gravar Você que está em casa Pode pedir para eu mostrar cena De novela com o Murilo De trabalhar na capital paulista Até no ônibus Primeiro o ônibus cai E depois Não sei se vocês repararam Naquela cena Do cinegrafista Amador Quando vem chegando o trem Tem um montão de gente Saindo ainda do ônibus E correndo Em desespero Imagina essa cena Você vê um trem Chegando né Que ainda que o maquinista Tenha desacelerado É um susto Da rasa né É uma coisa Eu fico imaginando O susto do maquinista né O ônibus na frente ali É o maquinista Não teve nada O maquinista do trem Não teve nada Eu vi hoje de manhã Quando eu estava Hoje eu acordei Cedo para a escola Do meu filho Quando eu voltei Foi 9h40 esse acidente né E aí eu estava passando ao vivo E é Pô é tão bom saber Que ninguém morreu né É porque é uma coisa Que estava se falando Era o Bem estar Que estava passando Enfim Eu estava assistindo E aí estava se dizendo Que não sabia Se tinha vítimas Eu falei Mas gente Um acidente desse Como é que não pode ter vítima A gente a primeira coisa Que a gente pensou Aqui na Globo News Vem mais de começar A acompanhar Luciano Cabral E Ana Paula Deve ter morte Porque realmente Então graças a Deus Nesse caso O final foi feliz Ainda que há duas pessoas Com ferimentos graves Mas agora O Estado Está agora Outro ponto de importância Você vai virar casaca de novo né Porque o Vasco Ontem foi campeão Da Copa do Brasil Me disseram Que você não é América Nada Que isso tudo é mentira Eu sou América Ninguém acredita Ninguém acredita Eu vi o cara América Moriano É eles cobraram E o Pai do Murilo É eles cobraram E o Pai do Murilo É uma família bem humorada Exatamente Tem que ser Tem que ser Para ser América Tem que ter bom humor